Deus me entregava lá, preste bem atenção, o diabo estava querendo fazer uma cilada sobre a tua saúde também e eu via um dos teus pés e é o pé direito, o Senhor mostrava para mim o dedão do teu pé direito, na lateral simplesmente uma inflamação muito grande, dá a inflamação com uma irritação, dá a irritação como se verdesse sangue como se fosse uma alergia e essa alergia era para subir o resto do corpo, o médico lhe desenganar fazer exame daqui, fazer exame de lá, até pegar um pedacinho para poder fazer uma biópsia só que até dar o resultado da biópsia, a coisa já ia estar abastrada hoje Deus também toca na tua corrente sanguínea, hoje o Senhor quebra o laço do adversário, a lava a soja dentro da tua casa, você sabe, eu vou te olhar para a bateria, você sabe que você lavando a louça você pediu para Deus regar com providência, porque você falou, Deus é só o Senhor para prover é só o Senhor para mandar o socorro, é só o Senhor para poder fazer algo para a minha vida Deus manda te dizer, ei, esses pães hoje aqui, que Deus me mostrou provisão, não é à toa está chegando uma providência grande lá dentro da tua casa, não vai precisar pegar nada da mão de ninguém Deus vai suprir tudo, aquilo que você até mesmo foi dormir, e o diabo veio te atribular para que você venha perder o sono, e até mesmo fazer coisas, Deus está cortando e dando vitória e falando, tenha paciência, a providência está chegando em nome do Senhor tenha paz